Hoje, iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. O Salmo de hoje é o Salmo 118, 119, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz Vossa palavra ao revelar-se me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Vossa palavra ao revelar-se me ilumina. O salmista hoje medita sobre a ação da palavra de Deus, isto é, das sagradas escrituras, do mandamento, dos mandamentos da lei de Deus. E o Salmo 118, 119 é todo um grande elogio, um grande louvor da lei divina, das sagradas escrituras. E o salmista diz, Vossa palavra ao revelar-se, isto é, quando o Espírito Santo nos dá a graça de compreender as escrituras, isto é, de ser revelado para nós o sentido das escrituras, ela nos ilumina. A imagem que podemos ter é, se alguém já teve, em algum momento na vida, ter que andar numa estrada, num escuro, sem ter luz, ou numa estrada de terra, ou mesmo numa estrada de carro, mas completamente na escuridão, você sabe que você é completamente refém. Você não sabe se tem uma pedra na sua frente, se tem uma dificuldade, se tem um animal que vai lhe atacar, você é paralisado pela insegurança. E se em algum momento alguém descobre uma luz, uma lanterna e acende naquele momento, você sente uma experiência de libertação, você encontra um sentido para onde andar. Aquela paralisia a qual você vivia é agora retirada e você pode caminhar com segurança. É isso que o Espírito Santo faz quando lemos as Sagradas Escrituras e encontramos o sentido das Sagradas Escrituras. A razão de ser das Sagradas Escrituras. E a grande pergunta é qual é o sentido das Sagradas Escrituras que o Espírito Santo nos mostra? O sentido das Sagradas Escrituras é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que é a realização, a planificação de todas as promessas do Antigo Testamento. Tudo que as Sagradas Escrituras aponta, escreve, profetiza no Antigo Testamento, está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. E o Evangelho é a narração da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E as cartas de São Paulo, os atos dos apóstolos, o próprio livro do Apocalipse, é simplesmente para perceber, interpretar a ação de Cristo na vida do fiel e na história da humanidade. Então, Jesus Cristo é o sentido e a razão das Sagradas Escrituras. E quando compreendemos isso, e quando lemos as Sagradas Escrituras na perspectiva de que Cristo é a revelação, como o próprio Jesus vai dizer no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminhará nas trevas, nós temos aquela mesma experiência que São Paulo teve no caminho para Damasco, aonde ele encontra Cristo por meio de uma luz. E este encontro com Cristo deu uma nova realidade, um novo significado à sua vida. E Cristo se tornou a razão e o motivo da sua existência. E assim, concluímos mais uma vez o nosso programa rezando a segunda estrofe do Salmo 118, 119, que diz Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Amém. Amém.